Você vai acompanhar agora que servidores do INSS entraram em greve nesta terça-feira, na última terça-feira e por tempo indeterminado. Entre as reivindicações da categoria estão recomposição de perdas salariais, valorização profissional e melhores condições de trabalho. E você vai acompanhar agora, aqui na telinha do Rota, com a nossa Lilás, a nossa querida Edna Maciel. Tem mais informações? Põe na tela, Dior! A senhora veio até o INSS, agência Centro e, como alguns beneficiários, foi surpreendida com a notícia da greve dos servidores. A gente veio para um atendimento mesmo normal, achando que ia ser aqui, mas não, como o guarda falou que não é, que aqui só é a perícia. Sabia já que estava de greve? Não, sabia não. No segundo dia de greve, movimento decidido com a categoria em nível nacional, representantes do sindicato no Piauí percorreram as agências em Teresina. As principais reivindicações da categoria giram em torno das perdas salariais. Nós passamos muito tempo sem nenhuma reposição, que é uma das pautas, é essa, a reposição das perdas salariais. Em 2022 foi acordado que o governo implantaria no nosso salário básico todas as gratificações. Isso culminaria aí com o cumprimento de uma pauta, que é a reestruturação de carreira. Então, essa é uma pauta fundamental, que se o governo assinar, eu acho que dá para a gente dar uma guinada boa. E aí tem outros pontos, que para nós é fundamental que se reestruture também a nossa condição de trabalho. A nossa estrutura física está muito ruim, não temos nem cadeira para sentar, para você ter uma ideia. A expectativa do sindicato é que a greve não se prolongue por muito tempo. Pelas primeiras conversas com o governo, há chance de uma negociação. Por enquanto, a população pode se dirigir presencialmente às agências, no caso de perícias médicas, outros serviços, pelo telefone ou mesmo pelo aplicativo do meu INSS. Nós já assentamos com a equipe do governo, já foi discutido praticamente todos os pontos de pauta. O governo já nos ofereceu aí, no percentual de 5% em 2026, ele alterou para 9% em 2026 e 9% em 2025. Mas nós queremos avançar um pouco mais na pauta, tendo em vista essa defasagem de muito tempo. Parabéns à nossa Lilás, à nossa querida Edna Maciel, pela belíssima reportagem. Mas o INSS emitiu uma nota informando que os cidadãos que necessitam de atendimento do órgão podem ser atendidos pela plataforma Meu INSS ou pela central de atendimento 135, que funciona de segunda a sábado, de 7 da manhã até às 10 horas da noite. Está aí, portanto, uma nota muito importante para as pessoas que necessitam dos trabalhos do INSS. E aí, portanto, uma nota muito importante para as pessoas que necessitam do órgão 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 do órgão.